Música Nós agradecemos de coração a persistência e a esperança que vocês cultivaram nesse dia para juntar-se a nós, nós todos, uníssonos, numa bela recordação, mas educativa Só um tempo é capaz de compreender o tempo do tempo de um grande amor Os amores foram, nós ficamos, os pais, as mães, os parentes, os amigos, as comunidades, a cidade O único filho que acompanha essa história Eu queria que as pessoas me dissessem quanto vale uma vida, uma vida quanto vale, e quanto vale um filho? Então se alguém pudesse me dizer, um filho vale tanto, eu poderia dar um valor a esse filho Então a gente tem que valorizar a vida o máximo Se eles vão ver a pergunta que eles pensam quanto vale a vida Qualquer pai, qualquer um de nós pais, tenho certeza, trocaria qualquer indivídução pela vida de nossos filhos Santa Maria, mãe de Deus, o cara dos nossos pecadores A glória e a glória de nossa paz Música 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 Música